Música Superior Tribunal de Justiça assina acordo de cooperação com a Associação dos Magistrados Brasileiros que permite acesso de juízes à pesquisa de doutrina e legislação na Biblioteca Ministro Oscar Saraiva do STJ. A parceria prevê o atendimento aos juízes participantes dos cursos de mestrado promovidos pela Escola Nacional da Magistratura. Eles vão ter acesso à pesquisa de doutrina e legislação com fornecimento de cópias digitalizadas de material bibliográfico do acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o acordo vai proporcionar o aperfeiçoamento de juízes de todo o país. A nossa biblioteca é uma biblioteca considerada a maior biblioteca nacional em termos jurídicos. E nós temos muito a distribuir, muito a participar e estamos celebrando um acordo de participação. Um acordo com a Escola da Magistratura Brasileira através da Associação dos Magistrados Brasileiros de mãos dadas. Dividindo conhecimento, partilhando conhecimento, distribuindo dados, ou seja, estamos trabalhando de mãos dadas. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros também comemorou a assinatura do acordo, que na visão dela representa um passo importante para o trabalho de qualificação dos magistrados, que é refletido também na sociedade. Quem ganha é a sociedade. A gente tem um aperfeiçoamento permanente já obrigatório no Brasil. O Brasil é um dos únicos países que tem essa formação permanente e aperfeiçoamento permanente do magistrado. E agora com todo esse acervo e esses cursos novos que a gente tem feito com universidades nacionais e internacionais, a gente tem uma qualidade ainda maior do nosso magistrado e, por certo, das decisões que ele entrega para a sociedade. Para o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, desembargador Caetano Levi Lopes, a parceria vai permitir o acesso democrático de magistrados ao material da biblioteca do STJ. E daí a grande importância desse convívio, desse acordo que é celebrado hoje, que vai proporcionar aos 18 mil juízes brasileiros, dos mais distantes rincões, a oportunidade de acesso a um material de excelente qualidade. A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva tem mais de 70 anos de história e é especializada em diversas áreas do direito e referência no país. Possui hoje mais de 160 mil documentos físicos e outros 140 mil digitais. A plataforma digital, conhecida como BDJUR, chega a receber mais de 8 milhões de acessos por ano. Para a coordenadora da biblioteca, o acordo vai beneficiar as duas instituições. Nós iremos publicar os trabalhos desses discentes, que vão enviar para a BDJUR, nossa Biblioteca Digital Jurídica, onde já abrimos uma coleção chamada Trabalhos Acadêmicos da Escola Nacional de Magistratura. E terá uma divulgação muito ampla, muito mais pessoas vão poder ler esses trabalhos. Trabalhos Acadêmicos da Escola Nacional de Magistratura